Eu vou começar com o Divino Rufino, ele está na Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia e vai trazer informação sobre a prisão de um homem que ele teria praticado um crime de violência doméstica. E essa prisão já faz parte daquela Operação Átria que foi lançada ontem. Divino, bom dia pra você! Bom dia, Oloares, bom dia a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Pois é, Oloares, nós falamos aqui da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. Vamos trazer o caso desse sujeito que estava sendo investigado pela polícia desde 2019 por perseguir e ameaçar a ex-companheira, finalmente está atrás das grades, esse covarde. Vamos conversar com a Delegada Sibeli Tristão, que vai trazer mais informações pra gente dessa prisão. Boa tarde, Delegada. Esse sujeito estava transformando a vida da ex-companheira num verdadeiro inferno. Boa tarde, boa tarde, Oloares. Na verdade, essa situação é bastante emblemática aqui pra nós, da Delegacia da Mulher. Desde 2019 que esse casal vem realmente litigando. E foi quando ela procurou pela primeira vez a Delegacia da Mulher de Aparecida, registrando ocorrência contra ele por crime de ameaça e de início solicitando medida protetiva de urgência. Daí em diante, passou a haver uma provocação por parte dele. Todas as vezes que ele, tendo a guarda da filha, todas as vezes que essa vítima pegava a filha, ele a perturbava, ele ficava ligando insistentemente, ele colocava regras pra que ela, como mãe, tivesse com sua filha. E foi até que ele começou a descumprir as medidas protetivas de urgência. E a autoridade policial, então, ao presidir essas investigações, porque foram inúmeros enquetes policiais, nós chegamos à conclusão de que havia também o crime de violência psicológica. Essa mulher estava extremamente abalada, chegou a fazer tratamento psicológico. E ao encaminhar esses procedimentos, Oloares, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, houve uma avaliação desses órgãos, né, que chegaram à conclusão em decretar a prisão preventiva, então, desse agressor, que foi cumprida ontem aqui pela equipe da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. Esse agressor, delegado, é um velho conhecido da polícia e da justiça também. Exatamente. Existem inúmeros processos em tramitação. Então, só no juizado da mulher são 10 processos contra a mesma, tendo a mesma vítima, né, no polo passivo como vítima dessa situação toda. E uma situação que vem se arrastando, deixando sequelas, inclusive, na criança, que presencia essa briga, que presencia esse litígio. E, para nós, aqui da DEAN, nós até chegávamos a comentar entre nós, poxa, mais uma vez, até quando essa situação vai persistir? Então, é aquele caso, aquele famoso cliente de delegacia, né, ele estava aqui praticamente, assim, todo mês. No final do ano, nós registramos sequencialmente, por três semanas, três descumprimentos de medida protetiva. Delegada, que tipo de apoio está sendo prestado aí à vítima? A gente sabe que muitas mulheres não denunciam os companheiros agressores porque têm medo de serem perseguidas, têm medo também de ficarem desassistidas, porque muitas dependem, né, financeiramente dos companheiros. Exatamente. A maioria das vítimas não denunciam por dependência econômica, por dependência emocional, precisam de um acompanhamento psicológico. As DEANs têm parcerias com os municípios, existem as redes de proteção e enfrentamento à violência contra a mulher. Aqui no município de Aparecida, nós encaminhamos essas vítimas para serem acompanhadas psicologicamente. Nós temos os CRAS, os CREAS. Hoje o município tem a Secretaria da Mulher, que dá todo o aparato no que tange até a vagas, em semês, em escolas, para filhos dessas vítimas. Então, nós temos buscado, através de parcerias, cada órgão fazendo o seu papel para que a gente possa dar a essa mulher uma maior proteção. Delegado, essa prisão aconteceu no bojo de uma operação nacional que está em andamento aí, para colocar a mão nesses agressores aí. A violência doméstica não vai ficar impune. Exatamente. É uma operação de caráter nacional. Ontem foi deflagrada a Operação Átria, né, que está acontecendo simultaneamente em todos os estados do país. E no estado de Goiás, foi uma determinação do governador de que a violência contra a mulher, ela seja enxergada pelas DEANs, pela PM, através das patrulhas, pela própria GCM, através do projeto Mulher Mais Segura na capital, e por todo o órgão de proteção, com bastante rigor. Então, nós temos aí intensificado as ações, né, e essa prisão é uma das diretrizes dessa Operação Átria, que vai perdurar aí por um mês. Então, nós estamos aqui na DEAN, em um processo de força-tarefa, não só a DEAN de Aparecida, a DEAN de todo o estado de Goiás e de todo o país, inclusive. Remetendo enquetes policiais, representando por prisões, dando realmente uma resposta para essas mulheres vítimas de violência. O Aluares tem alguma pergunta? Divino, eu particularmente, eu fico buscando explicação, é uma epidemia, né, é uma epidemia de violência contra a mulher. E, assim, a delegada consegue, diante do perfil desses acusados e das vítimas, se a gente tivesse que cravar o sentido, o que está causando tanta violência contra a mulher? A gente teria como apontar uma, ou pelo menos as principais causas aí? O Aluares está perguntando, delegada, se a gente consegue traçar ali os principais motivos, né, para tantos casos de agressão contra a mulher, e se é possível também estabelecer um perfil do agressor. O Aluares, se nós formos buscar motivos para agressão às mulheres, nós vamos ter que voltar na história. desde os primórdios, né, e até hoje, a mulher, ela vem sofrendo uma objetificação, nós temos uma cultura arraigada no patriarcalismo, infelizmente, o machismo ainda impera na sociedade, e essa violência que a gente vive hoje é reflexo de tudo isso. Daí também, nós estarmos dentro da Operação Átria, trabalhando com linhas também preventivas. Nós estamos fazendo palestras, indo em escolas, faculdades, escolas, inclusive, falando com crianças e adolescentes. Então, nós precisamos entender que quebrar essa cultura machista, ela é primordial. Trabalhar com a repressão é necessário, mas precisamos também trabalhar com a prevenção. E o perfil desse agressor, Aluares, às vezes é até difícil de traçar, porque muitas vezes a mulher, ela não consegue identificar sinais sutis de violência por parte daquele companheiro. Às vezes ela costuma romantizar o ciúme, ela acha que ciúme é amor, é sentimento, e a gente vê que não é. É o início de um relacionamento destrutivo, abusivo. Então, a gente alerta essas mulheres para que nos pequenos sinais, ela denuncie. Porque o abusador, o agressor, ele pode estar ao seu lado e você não perceber. Delegada Sibeli Tristão, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Aluares. A gente vai continuar, então, acompanhando o trabalho da Dean e torcendo aí por dias melhores, né, para as mulheres de Goiás, que elas tenham, finalmente, paz. É, e que as mulheres tenham empatia com outras mulheres, né, Divino? Porque, normalmente, quando a gente conta, ah, mas o que essa mulher fez para apanhar? Ah, mas porque... Como se tivesse explicação tanta violência. Então, mulheres apoiam mulheres, sociedade apoia mulheres, é um problema da sociedade, homem, mulher, e outra coisa, a criança que cresce num ambiente violento, ela vai reproduzir essa violência e vai ser também um adulto agressor. Obrigado, Divino. Vamos continuar acompanhando. Obrigado. Obrigado.